Adecoju, yeye miura 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 Tchis, 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 tchis Tchis, 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 tchis Aya, ki, bi, ambele, le, di, ki Yanda, yanda, ji, ki, be, che, mon, na, ye, wa, we Daanzenze, daanzenze, danzenze Qui beke nanami, qui beke nanami? Yanda, niji, yanda, zense Tchis, 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 tchis Et palasse, Kambayame, ayyume Isso é muito bom, isso é muito bom. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 M Amém. 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 Música 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 Fila M.A.G. Is the players a playa, Amilesi, M.I.N.A.I. Simu kadima ni ajiwee, M.I.N.A.WI. And teataki, Sascha Ngany. Niazi bafati utina nganyu, Mi nangene, uuti. Feel out the table Feel out the table Count the empties Feel out the table Count the empties As o zaino, o fete na abutuale Niazi minabutu ntumengani Masa mkuzile nga isha embo Isha embo Nalito za kona maute Esi tinga Nga, nga Afagi nito za kona manyehi Esi tinga Nga, nga Yes Domshinu ya kulumo man Biauzwa Utinga Nga, nga Hey, ha, hey Domshinu ya kulumu manye Ja, hey Utinga Nga, nga Ha Disahi tvama KGODLO Ptwala mngane v trabue Mina ngapuza bonga Semjame kpoporopo Kletaanglau moisis Pese nyasu waye a melameti Mgonzale Na mu imaginumuzo Nechwaala Amém. Go, go, vocês me chamam Limbeck Mas se quiser o Windeck Vocês dizem Juku Olhe da do Kambua Dizem Chikamboya Dizem Tremura, Tremura O que? Não faz isso Vote e bate Estão a cantar Não vale a pena Ai ue, mamá ue E você é Daga Ele compulsa Ele go Dizem Eu não sou o melhor E nem sou o pior Eu estou em cima da média O que eu canto é treta Vocês criticam os outros O que cantam não gosto Eu faço o que me compete O prêmio cabo merece Eu não faço o que fazes O sucesso tem fase Eu não tenho credentes Eu não vejo o que vês 2011 por reis Miami, se já vês Eu não minto, sou três Por que que não se reiam vocês? FALto Eu não percebi Chantão, and this is a dream Boja, speak it to me Boja Boja, hey pussy Boja, big glass Boja, Shana, Boja Also Shanguwe, Boja Boja, Boja Boja Radioem.com A vossa rádio na neta 24 horas sobre 24 horas Música com muito swag Aqui vivemos assim Swag na neta Ficam conosco caras ouvindo a música Vibra-se aqui nesta rádio Tuende voce do capiluca No chisola lombomba Voce do malavongola Machala cunhima Caio voce do pevedemo Duyongola o lo mongo Cuenta lo campones Con vengueta Con capila Oh amor Amor A valentín Mayores Guapando las chocs Y guato los risas Boja 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 Música 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 Música